Olá pessoal de volta, essa aqui é uma planta espirradeira, o nome popular dela é espirradeira pesquisei muito sobre o nome científico dela não, porque eu vi esse vídeo mais pra alertar vocês, sabe eu descobri que essa planta ela é muito tóxica, como eu tenho três crianças, uma de nove, uma de cinco, uma de três aninhos eu já vi eles com essas florzinhas na mão, sabe, então descobri que ela é muito venenosa já morreu pessoas que usou o caulezinho como espeto, comeu e morreu essa planta é lindinha, muito linda, ela é muito fácil de ser cultivada você quebra um galho desse, põe na água, cria raízes em uma semana essa aqui tem oito meses e já tá dando flores, olha que lindo já dei outros cachos aqui e ali, aí os meus filhos acham lindo e tira aí uma pessoa me alertou sobre isso, então passando pra vocês também eu vou ter que tirar e jogar fora o vaso, é um dos que eu fiz, né então assim, muito triste, sério mesmo, porque eu acho linda sempre quis ter e agora tenho, mas fui alertada que eu posso de matar e meus filhos em primeiro lugar, né, então gente, a dica aí quem tiver criança, cacho de animais em casa, não é legal ter essa planta em casa com muita pena mesmo, eu vou já botar uma luva na mão e exterminar elas muito perigosa, então essa é a dica, gente, obrigada aí, tá já, até a próxima